Bateu Gol Do São Paulo Brenner, 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 Brenner Sempre ele, Brenner abriu o placar pro São Paulo Numa jogada trabalhada pela minha esquerda Que começa com o Igor Gomes Passa no Faca, o Reinaldo diz E o São Paulo tá perto do gol Vem pela minha esquerda Um passe de Igor Gomes Reinaldo vai-se embora pela minha esquerda O cruzamento passa rastero na frente de toda a zaga Cruza toda a extensão da pequena área E chega nos pés de Brenner Com a perna direita ele mergulha Vai em direção a bola completa pro fundo do gol Pra marcar no primeiro gol do São Paulo do jogo Pra marcar no décimo gol dele na temporada Brenner, Brenner, Brenner Pra esse tricolor pulsar, estremecer Vibrar aos 15 minutos jogados do primeiro tempo Brenner faz Fluminense 0, São Paulo 1, Sidney Fraioli Uma bela troca de passe dos jogadores do São Paulo A bola foi acionada lá pro Reinaldo na esquerda Ele fez o cruzamento A bola cruzou toda a extensão da área Não chegou o Matheus Ferraz Não chegou o Danilo Barcelos Aí ela sobrou pro artilheiro Brenner Que meteu pro fundo da rede Pra fazer o seu vigésimo primeiro gol na temporada E o seu décimo gol no Campeonato Brasileiro Agora a Fluminense nada São Paulo 1, Pedro Ele tem o fardo do gol Fred Junior, Brenner abre o placar São Paulo 1 a 0 É, falei isso A bola tá muito fácil pra tentar sair No seu primeiro gol Tava jogando muito fácil Foi jogada de treino Foi tocando a bola Tendo espaço O Fluminense não marcou Pelo lado esquerdo Acabou fazendo E aí o time do São Paulo contou Com a facilidade do Matheus Ferraz Ficou observando a bola cruzar toda a área E o Danilo Barcelos Que não acompanhou o Brenner E morreu no fundo da rede Merecido O São Paulo era a melhor em campo E merece estar na frente 1 a 0 São Paulo Gabriel Sara Ele voltou O lance Recebe Volta Para Pensa Recua o jogo Começa a jogada pela quarta zaga Bruno Alves trabalha Saiu mal Fred roubou Bateu pro gol Golaço GOL 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 Fred empata o jogo Pro Fluminense Um golaço no Maracanã Numa lambança Da zaga do São Paulo Bruno Alves Saiu jogando mal Fred o capitão Nove Experiente Joga a bola Arroba a bola Na entrada da grande Era na direita Solta um pombo Sem asa Essa bola vai no canto Superior esquerdo Do goleiro Volpi Aos seis minutos Jogados do segundo tempo Fred 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 Armado Fluminense Empata o jogo Tricolor 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 Carioca Carioca Um tricolor Paulista Também um Pedro Martelli Tudo igual do Maracanã Fala Fred Júnior O time O time que quer ser campeão brasileiro Não pode falhar Como falhou o Gabriel Sara Agora Fica tocando atrás Aquela velha falha do São Paulo Fica tocando a bola atrás Correndo risco desnecessário O Gabriel Sara foi Rola errado Fred é definidor Pode não estar numa grande fase Às vezes é criticado Já está velho Fred Acho até injusto falar assim Do meu chará Mas ele é definidor Foi lá Dominou e matou E fez o gol E o Fluminense está crescendo na partida O São Paulo sentiu o gol Bobeou a equipe do São Paulo Um erro É individual Mas que vai muito pelo coletivo De querer sair toda hora Atrás jogando E se arriscando O Maracanã Desce pelo seu concentrar O Luan faz o domínio O Fluminense fica fechadinho Desce pela meia esquerda Passe curtinho para Reinaldo Ele finca a marcação Trabalha a bola por dentro Para o Luan Até aparece Bruno Alves O Zagueiro Lançamento do Luan Aqui na da grandeira Para a minha esquerda Sara tocou Vai chegar para fechar Vai pintar o segundo Afasta o goleiro Sobrou o bote No rebote Chegou para bater Brenner Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Do São Paulo Brenner, 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 Brenner O faro do artilheiro O atacante marca de novo Numa jogada que sai pela meia esquerda Gabriel Sara Olha, um passe de primeira para Brenner Afastou o goleiro Foi bem No rebote Bate Vitor Bueno Na entrada da pequena área Essa bola dizia Sobra caprichosamente Brenner de primeira bate Para o fundo do gol Seis chances Para o goleiro Marco Felipe O São Paulo vira O líder do campeonato brasileiro Vira Vira Com direita Dancinha 56 pontos Esse tricolor paulista Que pulsa, estremece e vibra Na liderança do campeonato brasileiro Brenner, Brenner Marca o décimo primeiro gol dele No campeonato brasileiro Tá na frente O São Paulo De novo Fluminense Um São Paulo Dois Sidney Fraione É artilheiro É artilheira Essa bola sobrou dentro da área Para o Brenner Ele bateu forte na bola O Marcos Felipe fez a defesa Ela voltou no pé Do Vitor Bueno Ele chutou A bola desviou Na zaga Sobrou novamente Para o Brenner Aí ele não perdeu Meteu para o fundo da rede Para fazer o seu vigésimo segundo gol Na temporada E o décimo primeiro gol No campeonato brasileiro Agora Fluminense Fred Júnior O homem está imparável O que é o Brenner em campo E já já eu quero saber de você na live Fala Fred Júnior Parece que tem um imã né A bola vai e atrai o Brenner Ele tentou o chute Foi pela defesa do goleiro Marcos Felipe Aí depois do chute Torto Feito pelo São Paulo A bola para nos pés Do Brenner Ele toca No fundo da rede Aliás A defesa do Fluminense É uma mãe Em vez de marcar Ficar fazendo a sombra do Brenner Volta todo mundo Fica em cima da linha do gol Dando espaço Exatamente para o atacante de São Paulo O que ele queria Dominou a bola Chutou para o fundo da rede Você diminui o espaço Podia até pegar ele em impedimento E a defesa do Fluminense Não percebeu isso E deu espaço Para o Brenner marcar O segundo dele No jogo de hoje São Paulo virando 2 a 1 Estava melhorando sim O São Paulo E já merece estar à frente No placar Umュ vazio E também